Começa agora Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar, está no ar, vem chegando porque já está no ar, o meu, o seu, o nosso, o inesquecível, inédita pamonha, porque hoje é quinta-feira, dia de reflexão sobre a vida. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Nós estamos com a Ilíada, vamos morrer agarrados na Ilíada, só acaba quando termina. E aí você se lembra do Pátroclo, Aquiles cantava e Pátroclo ouvia, e Pátroclo adorava ouvir Aquiles cantando. Ele se deleitava com a voz de Aquiles, eu acho. Eu acho também que Pátroclo sentia que Aquiles cantava mesmo, era para ele. Seu espírito voava solto, a imaginação flutuava em brisas de ir e vir. É, Pátroclo e Aquiles. E assim ficavam a sós por horas, bem próximos, corpos colados, com Aquiles dedilhando a cítara, e Pátroclo deixando-se sensibilizar em ternura e carinho. É, é isso aí. Eu acho o maior barato quando a existência pode ser preenchida por alguém de quem se gosta muito e que tem, assim, super afinidade, sabe? Acho incrível. Porque não é fácil, hein? Não é fácil encontrar. E vou dizer mais, à medida que você vai envelhecendo, o que acontece? Você vai ficando cheio de mania, porque é muito passado que vai se cristalizando. E aí, ficando cheio de mania, tudo que é a presença do outro e cobra flexibilidade, vai ficando mais difícil. Aí, a tendência a preferir ficar sozinho é muito grande. Porque encontra alguém, apanha. Encontra alguém, apanha. Encontra alguém, apanha. Aí, ah, quer saber? Então, quando tem alguém, assim, que entrosa, nossa, show de bola. E foi em meio a esse cenário idílico de Aquiles e Pátroclo, Aquiles tocando cítara e cantando canções de herói e Pátroclo, ouvindo e deixando a imaginação flutuar, que surgiu a delegação, né? A delegação comandada por Ulisses, a delegação dos gregos, que foi lá pedir para Aquiles voltar, né? Aquela coisa, ô, volta aí, cara, baby, come back, né? Volta aí, nós estamos mal, né? Agora, não é difícil supor a ruptura de clima, né? Causada pela chegada inesperada daqueles antigos companheiros, velhos de guerra, não é? Quer dizer, estava Aquiles e Pátroclo, grudadinhos, tocando cítara, e chega Ulisses, Ajax, Fênix, dois arautos, a maior galera, bota suja, barrabazio. Não sei se você já reparou, só o fato de você estar acostumado a não ter ninguém de sapato em casa, entra uma pessoa de sapato e você fica constrangido que a pessoa não se toca, que tem uma sapateira na porta e a pessoa entra de sapato, já é suficiente para te entristecer. Chegaram cinco gregos vindos da guerra. Então, né? Pátroclo todo banho tomado, é problemático, viu? Mas, enfim. De qualquer maneira, a delegação foi escolhida a dedo, porque quem foi visitar era, de fato, os que Aquiles mais gostavam. Então, Aquiles, na verdade, ficou muito feliz com aquela visita. Eram os mais queridos dentre os companheiros de luta, os mais parça mesmo, aqueles que tinham deixado mais saudade. E logo então, Aquiles os fez entrar na tenda, que era dele e de pátroclo, e sentar. Pátroclo ficou calado. Aliás, vamos combinar, nós aqui, não faltavam motivos para pátroclo sentir ciúme, né? Aquela garganta amarga de ciúme. Sabe quando o fígado bomba para cima, né? Garganta amarga de ciúme, né? Porque, bem ou mal, durante quase o tempo inteiro, era Aquiles e ele. Aquiles era só dele, completamente dele. Eis que, do nada, surgem aqueles homens que, ainda por cima, contavam com grande estima, digamos assim, né? Do seu companheiro. Vamos combinar, não é preciso muito para constatar a perda abrupta. Aquiles pediu ao amigo de sempre para trazer vinho aos recém-chegados. O pátroclo, pega lá um vinhozinho para nós, querido, por favor. E pátroclo atendeu ao pedido sem acusar nenhum desconforto. E eu até entendo, sabe? Porque para pátroclo dar mostra de afeto de ciúme, indicaria uma fragilidade que não era conveniente manifestar, entendeu? Então pátroclo fingiu que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Garganta seca. Já ficou com garganta seca de ciúme? Eu também não, mas pátroclo ficou, entendeu? Pátroclo ficou. Pátroclo trouxe, além do vinho, pão e carne. Assim os visitantes teriam do que se fartar. Mas sabe aquela coisa assim, que no íntimo, pega e fala, agora entuxa. E assim todos comeram e beberam no interior da tenda dos dois amigos, né? Eles dormiam na mesma cama, o Aquiles e o pátroclo, que vai saber, né, cama, lá, em que tipo de utensílio doméstico eles se deitavam, né? Sei lá. Jogaram conversa fora por horas sobre assuntos os mais diversos. Aqui quem é que estava conversando? Ulisses, Ajax e Fênix, Aquiles e Pátroclo. Os dois arautos, não sei o que estavam fazendo ali, não eram de falar muito. E gozado, porque o arauto é justamente aquele que traz a notícia, né? O arauto é o mensageiro, ó, totó, todo mundo vem ouvir na praça o arauto das notícias da capital do reino, né? Sua majestade, o rei, avisa. Normalmente era gente com voz boa, eu imagino, né? Uma espécie de porta-voz mesmo. Bom, depois de muita conversa boa e alguma risada solta, porque o vinho vai ajudando a relaxar, Ulisses finalmente achou que era melhor dizer a que eles tinham vindo. Então, para poder marcar a ruptura e conferir alguma solenidade ao novo momento da reunião, afinal de contas, o tema a ser tratado exigia mais contrição e seriedade, Ulisses levantou um brinde a Aquiles, trazendo com ele o resto da turma em saudação respeitosa. Um brinde ao grande Aquiles, saúde ao grande Aquiles. Aí todo mundo, viva! Eles levantaram a passa de vinho. Farto e saboroso é o teu banquete, Aquiles. Mas viemos também por outro motivo, além da tua comida e do teu vinho. Sabe o que é que é, malandro? É o seguinte, nós estamos na iminência de uma grande catástrofe. Um imenso desastre-se à vizinha. Se nada de muito novo e importante acontecer, em poucos dias estaremos arruinados. E aí Aquiles, olhando, como que perguntando Iquico. Iquico, meu amigo, se você, Aquiles, não retomar a luta, não conseguiremos salvar nossas embarcações. Os troianos ocupam posição pra lá de vantajosa, acendem suas fogueiras aos milhares, bem ao pé dos muros que construímos para nossa defesa. Ameaçam-nos, semeando um temor que nunca havíamos sentido ao longo de toda a batalha. É, tudo é verdade mesmo. Heitor, meu caro Aquiles. Heitor parece tomado por forças transcendentes, acometido de fúria, indomável, possuído por uma ira em descontrole. Afirmou estar a esperar tão só a aurora vindoura para queimar as nossas naves e nos massacrar. Esse Heitor, ele fez estágio em Coimbra. Afirmou estar a esperar tão só a aurora vindoura para queimar as nossas naves e nos massacrar. E eu, amigo Aquiles, posso assegurar que o fará. Não lhe faltam nem meios, nem vontade. Morreremos todos longe de casa. E isso depois de passar os últimos dez anos longe de casa. É duro, hein? É duro. Dez anos longe de casa para depois morrer, realmente não é fácil. Mas se você, Aquiles, retomar a luta, semeará a dúvida no inimigo, roubará a sua confiança e nos dará o tempo necessário para organizar uma contra-ofensiva, Aquiles. A contra-ofensiva, só você. Você certamente se lembrará do dia em que teu pai, Peleu, te viu partir. Lembra quando você se juntou ao exército de Agamenon? E ele te disse que os deuses te dariam a força. Vá, meu filho. Vá e combata o bom combate. Lute a boa luta. Batalha a boa batalha. Você se lembra disso, amigo Aquiles. Mas você, por orgulho, não sei, parece ter esquecido as palavras do teu velho pai. Lute e os gregos te honrarão. Nós viemos até aqui para te assegurar que se você retomar a luta, Agamenon te oferecerá mulheres belíssimas, preciosas, encantadoras, as mais belas que há. É gozado, né? Porque o cara está lá no bem bom, com o pátruplo, e o sujeito vem oferecer mulheres as mais belas que há. Depois reclama que não dá certo, né? Sem falar das compensações econômicas, sobretudo quando tivermos reagido e tomado troia em definitivo. Ouro, cavalos, indumentárias caras, finas, tudo o que você quiser. E ainda ganhará sete mulheres de lésbios. Mulheres de lésbios. Especializadas em trabalhos perfeitos. O que será que ele quer dizer com esses trabalhos perfeitos? Mulheres de lésbios. Bom, nosso comandante maior também mandou te dizer que te devolverá a Briseide, que foi o motivo de todo o problema. E te jurará ainda nunca ter dormido com ela. Bom, enfim, nessa altura cada um jura o que quiser, né? Lembra que Criseide foi embora, o Agamenon ficou chateado, pegou e falou, então eu quero Briseide, Briseide tinha ficado na tenda de Aquiles e tal. Então agora vai devolver Briseide também. Mais do que isso, Agamenon gostaria que você exposasse, quando acabasse a guerra, uma de suas três filhas. E você puderá escolher a que quiser. Bom, como você deve estar me ouvindo, as ofertas não terminavam mais, né? Tipo, o cara pegou o catálogo dos magazines Luisa, né? Quatro liquidificadores, três batedeiras, duas, né? A ponto de cansar esse locutor que vos narra o episódio, né? Enquanto isso, Aquiles ouvia impassível a tudo que o grande Ulisses lhe prometia, caso mudasse de ideia. Resta saber agora o que responderá Aquiles. O que responderá Aquiles? E aí, meu amigo, é que são elas, viu? Aí eu ainda ia esquecendo, hein? Entre todas as ofertas que Ulisses foi levar a Aquiles para ele mudar de ideia, destaca-se uma, se bobear talvez a mais importante de todas. Caso Aquiles voltasse à batalha, receberia em dote pelo matrimônio com uma das filhas de Agamenon, sete das mais ricas cidades do seu reino, todas à beira-mar, né? Você já imaginou? Que beleza! Começa assim em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, Guarujá, São Vicente, e vai indo todas à beira-mar, um espetáculo. E olha, não só à beira-mar, mas lugar de gente rica, tipo Cais-Cais, Miami. Aquiles se tornaria o rei de todas elas, todas habitadas por gente abastada, proprietários de cabeças e mais cabeças de gado no Mato Grosso. E claro, para além de todos os privilégios e honrarias que um rei costuma ter, ele ainda poderia cobrar dessa gente pesados tributos. Pesados tributos. Ainda mais esse pessoal que tem cabeça de gado, adora um rei, né? Isso ia ficar show de bola, viva o rei! Bom, com essa oferta, Ulisses também cansou de oferecer coisas a Aquiles. E Aquiles permanecia calado, olhinho miúdo. Fisionomia pétrea. Como aquelas coisas de mulheres e patrimônio não tiraram Aquiles da sua posição de estátua, Ulisses ainda arriscou uma última cartada, dois valores que ele sabia que iam cutucar Aquiles. de um lado a compaixão, de outro lado a glória. É, Ulisses já desesperado diz, caso nenhum desses oferecimentos te interessem, pelo menos tenha pena de nós que vamos morrer todos seus amigos. E na sequência ele já emendou. E não tem dúvida que esse é o melhor momento para enfrentar Heitor, porque se você derruba Heitor em situação tão adversa, a glória será imensa, a maior de todas. Você será o maior de todos os gregos. Uma oportunidade de ouro para oferir todas as glórias ao maior de todos os heróis gregos. Aquiles então ouviu até o fim, com atenção e respeito, a Ulisses, tudo aquilo, e quando tomou a palavra foi logo dizendo que seria direto e reto, entendeu? Papo reto, tipo sincerão. Aquiles então com serenidade, mas com convicção do tipo de discurso de quem está muito consciente do que está falando, ele diz que não haveria um único grego vivo capaz de convencê-lo a voltar ao campo de batalha, que sua ira, a gente põe entre parênteses contra Agamemnon, não havia arrefecido em nada. Aí ele foi dizendo que ele tinha arriscado sua vida muitas e muitas vezes, que tinha se empenhado como nenhum outro, que tinha destruído doze cidades inimigas por mar e outras onze por terra, que apossaram-se de imensos tesouros, que nunca tinha ficado com nada, que tinha entregue todos os tesouros para Agamemnon, e que esse, em troca, o que tinha feito, tinha tomado a sua mulher. E que reconhecimento ele nunca teve de ninguém. Pelo contrário. Sabe assim, sei bem com que espécie de gente estou lidando. Agamemnon não me enganará outra vez. Mandou vocês porque sabe que eu gosto de vocês para tentar me convencer, mas nem a pau, Juvenal. Aqui não vai ter. Depois eu tenho certeza que vocês encontrarão uma solução. Afinal de contas, já fizeram tantas coisas sem mim, construíram um muro, foço, agora vão acabar encontrando uma saída. Quanto a mim, nem que me prometessem mil vezes tudo que ofereceram, eu não ia sair daqui. Aliás, eu não quero nenhuma das mulheres oferecidas. E não me casaria com filha de Agamemnon nem que fosse as três últimas mulheres do mundo. E digo mais, nem todas as riquezas de Troia valem a vida boa, bem vivida, em casa e em paz. E eu espero que digam exatamente qual foi a minha resposta, Agamemnon. Aliás, seria melhor até que vocês respondessem a Agamemnon, mas com todo mundo ouvindo, para que todos saibam direitinho o que eu penso. Bom, em meio a todas essas palavras de rancor ditas assim tão solenemente e com segurança, Ajax sugeriu a Ulisses, assim, ao pé de ouvido, escuta, vamos cair fora, vamos embora, que aqui não vai, daqui não vai sair nada. O coração de Aquiles era orgulhoso e selvagem, disse Ajax a Ulisses, incapaz de entender a amizade que lhe estamos oferecendo. Depois os gregos estavam ali esperando por uma resposta. Era urgente regressar, ainda que fosse duro e triste o que tinham para dizer. E assim se fez. Aquiles, a delegação grega se despediu. Ainda diz que se Aquiles mudar de ideia, estão as ordens. Daram o último gole de vinho e deixaram a tenda de Aquiles de mãos abanando. Tinham chegado cheios de esperança e regressavam desiludidos e apequenados. Era hora de voltar para casa e dizer ao resto da turma o que Aquiles tinha respondido. E é aqui que nós terminamos o nosso episódio de hoje da Ilíada. Muito, muito, muito bem contado. E você agora imagina o perrengue de voltar para lá, todo mundo esperando. E aí, Aquiles, já veio com vocês, já veio disposto para briga e tal. Imagina o camisa 10, o craque do time, não sei o que. Meu amigo, esse cara não vai brigar nunca mais. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai rolar. O que acontecerá com os gregos, meu Deus? Que saída encontrarão? Resposta para os nossos apoiadores. Eu respondo agora, Douglas, Modena ou Modena, perdão, não veio aqui para mim com acento no O. Fiquei vendido aqui. Mas é resposta para o Douglas. Olá, professor Clóvis. Meu nome é Douglas e eu falo de Peruíbe. Eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer muito pelo trabalho que o senhor tem feito para fazer com que a filosofia seja mais didática e aplicável no nosso dia a dia. Professor, em algumas ocasiões, o senhor já comentou sobre a ideia que prevalecia na Grécia Antiga de que tudo tem o seu lugar no cosmo e, portanto, para que a engrenagem funcione bem, cada pessoa deve fazer bem o seu papel. E o senhor também falou como que esse pensamento mudou com o tempo e com as descobertas científicas. E eu gostaria de que, se fosse possível, o senhor explicasse que tipo de descoberta causou essa ruptura no pensamento filosófico e o que mudou no entendimento geral a partir desse momento. Eu agradeço mais uma vez, professor. Um abraço. O Douglas disse que havia na Grécia um entendimento cósmico do universo, universo finito, ordenado, organizado, e pororó, onde cada coisa tem a sua finalidade, o seu lugar, a sua função, e a vida é um pouco avaliada em função do encaixe nessa ordem cósmica. Aí, o Douglas observa na pergunta dele, que eu também expliquei, costumo explicar, que isso mudou com o tempo, em função de descobertas científicas, e que essas descobertas científicas, elas colocaram em xeque a concepção cósmica do universo. Então, ele queria que eu desse um exemplo. Então, Douglas, agora respondendo para você. Cara, o primeiro grande nome aqui foi Copérnico. E o Copérnico é um marco, porque, embora isso já tivesse sido dito antes, até por algum grego maluco, o Copérnico vai sugerir de maneira mais clara que talvez a Terra não fosse o centro. Esse é o tipo de proposta que... Porque todo o esquema cósmico estava organizado em torno da Terra como centro. Na hora que a Terra não é mais o centro, não é? Aí você pega e diz, Ah, mas estamos girando em torno do Sol, então a concepção é heliocêntrica. Mas aí, sabe? Aí para o cara perguntar, será mesmo? Porque enquanto está na Terra, faz sentido, nós estamos aqui. Então, nós somos o centro. Mas na hora que você admite que o centro não é aqui, então, mas será que é o Sol mesmo? E aí você tem a clássica pergunta, será que tem um centro? Esse é o tipo de inquietação que colocou em xeque. Com o telescópio de Galileu, esse tipo de hipótese foi se consolidando como uma certeza científica, né? Outro cara fundamental foi Tico Bright. Tico Bright acabou fazendo sua vida em Praga e teve como assistente um tal de Kepler, que foi fundamental para a definição de órbitas elípticas e todas as consequências que isso pode trazer. Agora, que fique claro, tudo isso veio acompanhado do que era correlato a isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que a Terra não é mais o centro, que o homem não é mais o centro, então, a ética foi deixando de ser uma ética cósmica, a ciência foi deixando de ser contemplativa, a estética foi deixando de ser uma estética cósmica, uma filosofia do belo baseada no cosmos. Então, foi tudo acontecendo meio pari-passo nisso que começa no Renascimento e vai de maneira muito firme até o Iluminismo. Agora, claro, cada uma dessas coisas aqui que eu estou citando para você podem ser destrinchadas, né? E aí você pode ir fuçar em Copérnico, que deixou escritos, Galileu, que deixou escritos, traduzidos do latim para os idiomas nossos, né? E que podem ajudar demais a compreensão exata. Um cara como Newton, na hora que... Só para terminar aqui, Douglas, na hora que o cara diz que a pedra cai, não é porque o lugar natural dela é o chão, que é uma espécie de fundamento da concepção cósmica, as coisas se movimentam em direção ao seu lugar natural, mas ela cai atraída por uma força gravitacional. Você tem aí um exemplo claro, né? De um jeito novo de pensar. Quem trabalha exatamente em cima do que você perguntou é um cara chamado Alexandre Coiré, K-O-Y-R-E, que escreveu um livro Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, né? Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Infelizmente, esse livro não está traduzido para o português. Tá bom? Um abraço, Douglas. Valeu! Esse foi mais um Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil, de Gerson Meila, e de BNP Paribas Asset Management, daqui da janela portuense, de Matosinhos, a agência brilha, BNP Paribas Asset Management. E não esquece, amanhã é sexta, dia de reflexão matinal. Não perca de jeito nenhum e receba aí seis horas da manhã a sua reflexão matinal. Queria mandar um abraço a todos que nos ouvem, um abraço querido ao nosso amigo Nino da Justiça Federal, aliás, nosso amigo Nino, não, doutor Nino, magistrado Nino, ao nosso amigo doutor Marcelo Brighi, que cuida dos meus dentes com zelo e carinho. Queria mandar um abraço afetuoso ao nosso editor de toda a vida, Marcial Conte. Um abraço a Márcio Faustino, o homem que, durante a pandemia, me permitiu comer a melhor pizza do mundo, quase que todos os dias, sem que eu precisasse sequer telefonar. Um beijo para todos. Beijo grande. Valeu! Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha por Clóvis de Barros Filho trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. E nos siga nas redes sociais.